E aí O fundo aqui Nada fundo E aí E aí E aí Peguei para nec Opa cara que x Tô varando fundo Varando Batista na B Flight Fláster no B Firo na B Fire no B Fire no B Firo Fido no B Furo na B A porta, porta em base alta Porta, porta B É que eu penei esse cara da ponte, mano Vem fundo A porta está meio, morreu Caralho, que medo, como é que ele sabe que eu estava ali? Ele está levando sua varanda Smoking grenade Fire in the hole Fire in the hole Eu encontrei um Misiona de sucesso Blacklist de ganho Vai, eu vou desbloquear aqui Pegue o P.M.A.J. Misiona de sucesso Pega o P.M.A.J. Smoking grenade Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole O que é caralho Flash bomb Sobe, mano Flash bomb Flash bomb Flash bomb Tá, dois bases dele Um por B e um por B Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole O que é caralho 있는 Fire Um por A O que é caralho? Dobubar Turbubar Eu vou abrir aqui, velho. Se a mula não me travou. 3 a B aqui no meio. O que foi na verdade com o seu fone, velho? O que foi? Foi pro fundo, ó. Eu não sei de onde é. O fone foi pro fundo, ué. É? Tá pegando. Ah, mano. Os caras deixam morrer e ainda morrem junto, cara. Eita porra. 2 a B no meio aqui. Tem meio, meio. 3 a xadrez, pá. 4 a xadrez. 4 a xadrez. Mas ninguém marca o meio, porra. Tá vindo? Eita, xadrez, xadrez. O que é isso? Tá lá ainda. Tá indo pro fundo lá. Tá trocando pro cara do meio. Tá fundo ainda. Tá fundo ainda. Anda, velho. Fio do cazer. Fio da caixa. 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 Que merda, onde eu vou se que eu me travo? Ainda bem que morreu. Meio, 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 meio. 60. Vai pular xadrez. Taca. O cara passou o bombe, velho. Eu acho que tem 2x aí dele. Não, não é. O cara te deu o efe de tela, velho. Ele. Tá aí o fundo lá, tá fundo lá. Vai moleque, não trava não. Quem bela? Moral. Não dá. Tem que jogar na platina. Tem B. Tô ajudando o cara B aqui. Tudo bem? Tudo bem? C4B, C4B. Nerd. Ah, os cara vai banir o M4, cara. Como é que eu vou jogar? Não tem meu ovo. Legal, legal. Agora eu jogo de QBZ, né? Maldito. Chamei aí o seu fudido. Caralho. Caralho que é molho. Meu Deus velho, esse cara tá pequeno. Maracalho, não, rua, rua. Rua 60. O camper no meio, ó. Abre rua. Mano, 80 cara, eu tirei 80 Vai ruxar o meio aqui, velho. Paz deles. Opa, velho! Vai pro ar lá, cara. Vai pro ar lá. Não sai do ar, não, velho. Vou passar meio xadrez de novo aí. Vai pro ar lá, velho. Vai pro ar lá. 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 Smokin'bomb. Smokin'bomb. Flashbomb. Perguntava dela, velho. Parar. Smokin'bomb. Fire na sala. Flashbomb. Flashbomb. Mano, xadrez. Caramba, velho. Dois. Onde abre? Tô segurando um monte dos caras, velho. Sim, senhor. Olha, velho. Ninguém abre mira, mano. O cara na sua base. Mano, da onde que tá saindo esses moleques, velho? Porra. O cara me deu um capo com essa arma velha dele aí. Muita coisa meio. Entrou no B. Tô cego B. Segundo andar do B, velho. Um. Missão success. Global risk win. Yes, sir. FireUt ou o Polo. Flashbomb. FireUt ou o Polo. Yes, sir. Smokin'bomb. Yes, sir. E aí 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 Mano, você sabe que não é a né E aí E aí Chamei aí, tá bom Cuidado com esse canto Caralho Ainda bem que o cara é ruim Segundo andar Segundo andar Embaixo Embaixo Boa boa Não sei onde tá Tá meio Nossa Feliz Natal a todos Pulou meio não, pulou meio não Onde que tá indo aí com isso? Cara, ele já tá aí dentro, cara Você pegou, conectou o corredor A? Conectou Tem no ar aqui, tem no ar aqui Eu chego Peguei no ar Nada o altar Menando o basic Oitenta Vai vir uns dois debaixo Peguei com o ar Vai vir mais um Vai vir mais um Tá vazando FALCO Eu vou abrir a corredor Eu acho que vou arrumar a corredor aqui É, tá vazando Você tá vazando Conectou Não vai então. Tá com o corredor aqui. Não, vou entrar em C aqui. Nada bom. Aqui embaixo do lado, embaixo do lado. Subiu? Sim, subiu lá. Vamos ruxar esse hotel aqui. Não joga nada não. Só vem na mira. Eu tô com o Neck B aqui, avançado. Então, pra avançar então. Pra avançar que tu chega no hotel. Peguei um B. Tem costa aqui. Ai, caralho. É, rampa do A. Eu do B, do B. Tá de campo, pega um bomb aí. Sobe um bomb. Ai, tá de base já. Eu vou é pro A. Tô com a bola. Tô com a bola, né? Mãe, vai lá. Tô com a bola. 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 Nossa! A bomba foi plantada no site B O cara tá aqui velho Não tá os dois velho O que ele tá fazendo? Tá treinando, ele tá tirando pro céu Eles nem estão marcando esse hotel aqui Fala não gay Tá em todo lugar em baixo? Não, tá cavalando Caralho Coneca, conecta Tira cara, deixa cavando, deixa cavando Quase é Vou plantar aqui Voltou Nossa, só tirei quatro dele velho Tá ruxando, tá ruxando, Jack Abriu mira Ai, não pina não Mano, não pega nada na fumaça Mas você não tá vendo porque você atirou então Saiu já Posso bangar? Não ganhei direito Sim Sim Tem de vida Pega up Sim, sim, sim Fire na caixa A bomba foi plantada em 8 tipos Tá, tem um, tem um aqui, tá aqui, tá aqui Abre mira aqui Boa Sim, sim 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 O cara está dentro do B D4 comigo D4 com 20 Legal D4 Mira o hotel Mira o hotel D4 Música A gente Música 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 Eu acho que tá a base deles. Tô pondo um, pilar aqui. Não, 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 meio, conecta o B. Calma aí, calma aí. Um cara aqui do meu lado. Tem B, 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 B. C4B, C4B, C4B. Toma cuidado do meio, velho. E-point. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Tchau, tchau